Podcast Porteira da Fantasia Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Estamos abrindo para você a Porteira da Fantasia. Você é nosso convidado para entrar nesse mundo fantástico e conhecer a produção literária da escritora Simone Sauresig através de variadas publicações, gêneros e suportes. Oi! É sempre muito bom receber vocês, leitores, personagens principais dessa série. Eu me chamo Leocádia Costa e já estamos começando o oitavo episódio do podcast Porteira da Fantasia. O livro deste episódio é o Jovem Arsène Lipan e a Dança Macabra, de Simone Sauresig, publicada pela AVEC Editora. Foca na sinopse. Esse é o resumo da história, mas além disso, escuta só algumas curiosidades sobre o texto. O primeiro livro, Arsène Lipan, O Ladrão de Casaca, foi lançado em 1907 pelo escritor Maurice Leblanc, personagem que ficou conhecida como Robin Hood francês e se tornaria um dos maiores ícones da cultura literária francesa. Lipan tem talento em usar disfarces e mudar de identidades para praticar roubos. A novela Infanto Juvenil, escrita por Simone Sauresig, traz como protagonista o mesmo Arsène Lipan, que recebe o nome de Raoul Dondresi. A narrativa conta as primeiras aventuras dessa personagem, levando o leitor por um passeio pela capital francesa e traçando os primeiros passos desse grande aventureiro, na então Paris, de 1887, em plena Belle Époque. Este livro pretende ser o primeiro volume de uma série que enfocará as aventuras apócrifas do personagem de Maurice Leblanc em Uma Paris do final do século XIX. Nesta primeira história, Lipan se depara com um mistério que o levará às profundezas da Cidade Luz, os subterrâneos de Paris, imortalizados em livros e filmes. A série trará as aventuras de Arsène Lipan no período que vai aproximadamente dos 12 anos, quando o personagem fica órfão, de acordo com a narrativa original, aos 18 ou 19, quando aplica o seu primeiro golpe e se estrepa vergonhosamente. É este ato temporal que pretendemos explorar na série O Jovem Arsène Lipan, conforme disse a autora em entrevista a Gaúcha ZH em junho deste ano. A próxima história deve trazer, abre aspas, algo a ver com cofres explosivos, documentos importantes e a coroa de ferro de um território chamado Araucânia, historicamente localizado na Patagônia. E sim, esse é um tema que, como o subterrâneo de Paris, tem eco na atualidade. Ah, e me parece que uma senhorita de nome Josefine irá aparecer, provavelmente disfarçada e com outro nome, mas ela nunca foi de confiança danada. Brinca Simone, fecha aspas. A ilustração de capa e o projeto gráfico são de Bruno Romão. O livro O Jovem Arsène Lipan e a Dança Macabra foi selecionado como finalista do prêmio Marcos Rey na categoria Narrativa Longa Infanto-Juvenil Jovem Adulto, oferecido pela Associação Brasileira de Escritores de Romance Policial, Suspense e Terror, Aberst. Os outros três livros indicados na mesma categoria foram O Limear de Áurea, de Alison Steinmacher, Madrugada de Cão, de Julia Torres e Jack London e a criatura de Salmon Pond, de Ana Lúcia Merege e Alana de Lene, que venceu essa edição. O concurso recebeu mais de 200 inscrições em 2021 e selecionou 29 obras finalistas, distribuídas em nove categorias, além de três menções honrosas. Em 2021, a personagem Arsène Lipan fez sucesso na série veiculada pela Netflix, inspirada nas suas aventuras. Nela, o ladrão gentil Hassane Diop quer se vingar de uma família rica por uma injustiça cometida contra o pai dele. A série teve duas temporadas com cinco episódios cada e a terceira temporada ainda está sem previsão de estreia, mas será dirigida pelo vencedor do Emmy, Louis Leterrier, e seguirá sendo interpretada por Omar Sy, que ficou conhecido pelo filme Intocáveis, de 2011. Essa é a parte da degustação do livro para você, leitor ouvinte. Sim, vamos ler um trecho incrível dessa história. Escolhe um lugar bem confortável para acompanhar essa breve leitura. Era um começo de tarde cinzento. O inverno estendia seu manto gelado sobre as árvores ao redor e não havia beleza naquele momento. Toda cor parecia ter sido roubada do mundo. A chuva miúda que caíra a manhã inteira tinha cessado. A umidade emergia do solo do cemitério de Luveciene, a sombra do aqueduto, molhando as saias da mulher, os sapatos simples do menino e os do sacerdote que ministrava a última bênção sobre o caixão recém-baixado. Era um enterro digno, mas humilde, e as palavras santas se perdiam sem eco. A mulher, uma matrona que já deixara a juventude para trás, vestida com o negro da viúvez que a golpeara havia dois anos, fungava de vez em quando. Sua mão esquerda segurava o lenço molhado junto aos olhos, e a outra estava sobre o ombro do menino. De vez em quando, seus dedos se apertavam de leve. O garoto não se movia. Pálido e magro, parecia alheio a tudo. Ao chão embarrado, ao frio da brisa que pronunciava outra pancada de chuva dali a pouco, às palavras do homem de preto, às nuvens, ao monte que esperava a sua vez e junto ao qual cochilava o coveiro sentado na terra escorado na pá. Nada disso existia para o menino. Nada. Só a tampa preta, que ocultava seu maior tesouro, aquele ao qual ele nunca mais teria acesso, os olhos de sua mãe, o sorriso de sua mãe, a voz dela, tudo acabado. O sacerdote disse as palavras finais, agarrou um punhado de lama e lançou sobre o caixão. O ruído oco pareceu despertar o menino. Ele estremeceu. A mulher que o acompanhava redobrou os soluços. O paroco se aproximou dela e ofereceu algumas palavras de consolo. Ela concordava e assuava o nariz no lencinho encharcado. E por um instante esboçou uma dúvida. Deus sabe o que faz, dizia o homem. Mas olhando a silhueta do menino, ela pensou, sabe mesmo? O menino permanecia imóvel. Agora vamos falar com a escritora Simone Saurissig. E quem faz as perguntas é o jornalista e colaborador do podcast Porteira da Fantasia, Daniel Rodrigues, que vem direto dos subterrâneos de Paris, flanando na web. Bem-vindo, Daniel. Salve, mes amis. Vamos conversar com a escritora Simone Saurissig e dançar no ritmo de Arsène Lupin. Como leitora, você já conhecia a personagem? Daniel, ouvintes. Eu conhecia a Saurissig quando eu era adolescente ainda. Obviamente que só a personagem escrita, né? Mas eu me lembro que o primeiro livro que eu li com o personagem foi As Oito Pancadas do Relógio, que é um romance com uma estrutura muito interessante, onde cada capítulo é um conto. Então a gente pode ler cada capítulo mais ou menos isoladamente e vai compreender, entendeu? É uma história começo, meio e fim. Obviamente que se a gente colocar todos os oito contos em ordem e tal, aí a gente tem uma novela, um pequeno romance muito legal. E eu me lembro que eu fiquei totalmente apaixonada pelo personagem já nesse primeiro livro. E depois disso, eu passei a procurar as histórias escritas por Maurice Leblanc por todos os lados que eu ia. Na época eu não sabia, né? Que era um personagem do começo do século XX, né? E tal, e fui. Então eu ia garimpar os livros dele no Cebos, em Porto Alegre. E foi que eu terminei descobrindo que essas aventuras foram publicadas de maneira, por diferentes editoras brasileiras, ao longo do século XX, mas que originalmente elas foram publicadas pela editora Casavec, do Rio de Janeiro. E, bom, muitos deles eu consegui comprar. Outros eu li nas bibliotecas, na biblioteca da minha escola, que na época eu era aluna da Fundação Evangélica, e depois na biblioteca pública aqui de Novo Hamburgo, né? Então vários dos livros com o personagem eu li através das bibliotecas e os outros que eu consegui no Cebo. E eu sempre fui muito apaixonada pelo personagem, né? Sempre fui muito, assim, fascinada por ele, a tal ponto que uma vez eu estava comentando sobre os livros com uma amiga e ela pensou que eu estava falando de uma pessoa de carne e osso, né? E foi muito divertido, dei muita risada. Por que você escreveu um livro sobre essa personagem? Bom, Daniel e ouvintes, basicamente foi um convite do Arthur Weck, que é o editor da Weck Editora, que então está publicando essas aventuras. O interessante dessa história é que o Arthur, que eu conheço já há alguns anos, graças à Odisseia de Literatura Fantástica, que acontece anualmente em Porto Alegre, o Arthur é da família que era dona da editora Weck, que publicava as aventuras originais do personagem no começo do século XX, aqui no Brasil. Então foi muito divertido e, ao mesmo tempo, muito instigante para mim poder fazer esse projeto. Ele me convidou, a gente teve uma conversa e discutimos um pouco o projeto e aí a gente chegou a esse denominador comum, que é escrever histórias que se encaixem naquele período, digamos assim, de vida do personagem, que abrange mais ou menos a adolescência dele, que é um período de vida sobre o qual não se sabe nada, se sabe muito pouco e não tem nenhuma aventura original escrita. Então, ali eu consigo encaixar essas narrativas novas e apócrifas, né? E é muito divertido, é muito legal. Qual o principal desafio ao escrever uma história sobre uma personagem que já tem uma vida literária própria? É realmente um desafio. Porque, na minha cabeça, assim, essas aventuras novas que nós estamos publicando, elas precisam funcionar como uma peça que se encaixa. Há um conto chamado O Colar da Rainha, que é justamente uma história que relata o primeiro assalto, a primeira aventura do Lupin. E ele tinha seis anos na época, né? Que ele comete esse assalto. Ele consegue surrupiar um colar. E depois a gente sabe que o personagem, que a mãe do personagem, nesse mesmo conto, a gente fica sabendo que a mãe do personagem viveu até que ele tinha mais ou menos 12 anos. E entre os 12 e os 19 anos, os 19 anos eu uso como data limite, porque é a idade que ele diz ter em uma outra aventura, chamada O Cofre da Senhora Inbert. Então, a gente sabe que entre os 12 e os 19 anos tem esse vazio. Se eu for preencher esse vazio com histórias, eu preciso fazer com que esse personagem, ele relembre, né? De alguma maneira, aquele menino tem aquelas características de inteligência, de audácia, de coragem daquele menino, mas que já apresente as características que ele vai ter quando mais adulto. É exatamente, a ideia que eu tenho, assim, é que eu estou fazendo, que eu estou esculpindo uma peça que precisa encaixar nesse período. É uma coisa desafiante, porque começa que eu não conheço a França, eu não tive a oportunidade de visitar Paris, então, eu estou o tempo todo estudando, estou o tempo todo fazendo pesquisas, né? Procurando referências, lendo outros autores que façam referência, mais ou menos, a esse período que a gente escolheu como sendo o período histórico da vida do personagem. É realmente um desafio, mas é um desafio muito interessante e que eu estou amando fazer. Você deu um nome diferente à personagem, por quê? O nome do Arsène Lupin é um autêntico... É uma autêntica fofoca, se a gente pensar bem, né? Começa que eu estou trabalhando com um personagem que, depois de adulto, vai contar várias histórias sobre si mesmo e vai ter diferentes relatos sobre como ele se chama. A parte disso, ele tem, praticamente em cada romance, ele assume uma personalidade diferente. Então, ele assume um nome diferente, ele conta uma história diferente a respeito da sua vida ou a respeito daquele personagem que ele criou para aquela história, para aquela situação. Então, a gente, na verdade, nunca sabe qual é a verdade e qual é a ilusão que o personagem está nos contando, né? Eu penso fundamentalmente no nome, porque existem contos, existem novelas onde ele diz que o nome Arsène Lupin foi a única herança que o pai dele deixou para ele. E lá adiante tem uma outra história onde ele diz que Arsène Lupin é um nome que ele inventou, que é um nome que ele, sei lá, que ele criou uma personalidade, que ele inventou para dar os golpes dele. Então, a gente nunca sabe exatamente qual é a verdade sobre esse personagem. O próprio autor, Maurice Leblanc, ele dizia que ele não sabia muito bem de onde ele tinha tirado o nome. A princípio era para ser um nome, depois ele fez uma adaptação e tal. Então, a gente nunca tem muita certeza. Qual foi o meu raciocínio? Tem algumas histórias onde ele aparece de mais jovem e que ele é designado como Arsène Raul Lupin. A gente sabe que Raul é um dos nomes dele, ou pelo menos é um dos nomes que ele diz que é nome dele. Em muitas aventuras, ele se apresenta como Raul Dandruzzi. E Dandruzzi era o sobrenome de solteira da mãe dele. Então, eu resolvi fazer essa junção nessa primeira aventura e dizer para o meu leitor, olha só, o nome desse personagem, o nome completo desse personagem é Arsène Raul Dandruzzi Lupin, que é como o professor dele chama ele logo no primeiro capítulo. Eu já estou dizendo para o meu leitor, esse é o nome completo que eu vou usar para esse personagem. Mas ao longo da aventura, ele vai, dessa primeira aventura, ele vai se apresentar sempre como Raul Dandruzzi, porque ele está num meio, o meio da escola, né? E nessa escola, ele está lidando com gente da alta sociedade. Então, ele está se apresentando com um nome, um sobrenome, que ele sabe que vai ser bem aceito por essa alta sociedade. Em aventuras futuras, ele vai jogar um pouco com essa informação, né? Em algum momento, ele vai se apresentar como Raul, outras vezes ele vai se apresentar como Arsène. Então, isso vai mudando. Justamente para que o meu leitor, a minha ideia, sim, é aquele leitor que vai ler essas histórias, jovem, né? E mais ali adiante, ele vai, então, se voltar para as aventuras originais. E daí, ele não vai sentir uma estranheza tão grande, nem com o nome, nem com essa mudança de personalidade que ele tem, que ele apresenta nos seus diferentes relatos. Essa é a minha ideia. Vamos ver se eu consigo convencer o meu jovem leitor a acompanhar as aventuras desse personagem, depois que ele se tornar um leitor mais adulto. Quais foram os desafios ao construir a personagem na fase jovem, após ela ter sido apresentada ao leitor por LeBlanc na fase adulta? Eu tenho que pensar que esse jovem personagem, ele não pode ser muito diferente do personagem original, né? E ele tem que, eu tenho que respeitar uma série de coisas. Por exemplo, uma das características, justamente, que eu comentei há pouco, é que ele vai mudando de personalidade nas diferentes novelas e contos que foram escritos com o personagem. Ele muda de nome, muda de personalidade, praticamente muda, né? De personalidade, a gente percebe que, no fundo, é esse personagem, está ali o Arsino Lipoan, mas ele está diferente naquela narrativa, né? Só que ele não se apresenta apenas com um nome e uma personalidade um pouco diferenciada. Ele também se apresenta como uma pessoa diferente. Outro cabelo, né? Mais gordo, mais magro e tal. Então, a gente sabe que ele é um mestre do disfarce. Mas a gente também sabe que ele aprendeu a se disfarçar, né? Tem vários relatos onde diz, sobretudo nos contos da primeira entrega, da primeira coletânea de contos que o Maurice Leblanc escreveu para esse personagem. Eu acho que é no segundo, já, que ele comenta. Não, ele fez aula com fulano, ele fez aula com ciclano, ele tem noções de química, ele tem noções de mágica. Então, eu tive que criar um personagem que, ali adiante, quando ele ficar maior, né? Ele vai ter essa tendência. Então, eu não posso escrever um personagem muito quadradinho, muito comportado, né? Um personagem que, sei lá, que seja sempre igual. Eu preciso ter um personagem que seja maleável, né? E aí, já que nessa primeira história, eu coloco ele em contato com pessoas do teatro. Porque eu acho que isso é uma coisa, assim, que o Lupin original tem muito. Ele gosta daquela cena, né? Ele, necessariamente, ele não sobe no palco, mas ele faz uma cena. Quem é leitor do personagem sabe que ele vai armar um drama, ele vai armar uma coisa, assim, para chegar no final, poder descobrir quem é o assassino, quem é o outro ladrão, que volta e meia tem um outro ladrão na história, porque, afinal de contas, são histórias policiais, não é mesmo? É. Então, ele vai ter sempre essa coisa do drama, do teatro meio que envolvido. E ele vai ter essa característica de mudar de face, né? Numa época em que isso era muito mais possível do que hoje, né? Hoje em dia, muitas coisas seriam mais fáceis para ele. Com toda certeza, ele teria outro tipo de maquiagem à mão, ele teria outro tipo de, por exemplo, de peruca, né? Que ele poderia usar, enfim, ele teria várias vantagens, mas ele teria outras coisas que ele não conseguiria escapar, digamos assim, né? Ele não conseguiria escapar da questão das câmeras que a gente tem distribuídas pelos grandes centros, teria alguns desafios, como é que ele ia passar, por exemplo, para um detetor de metal. Isso até que seria meio fácil, porque ele nunca usava arma, né? Apesar de ter uma excelente pontaria, mas, enfim. Então, você buscar, não é? Essas características possíveis para essa construção. Como seria esse jovem que é tão... Esse cara que gosta tanto de mudar de personalidade, mudar de cara, mudar de cabelo? Ou como seria ele na sua adolescência? Que tipo de amigos, né? Em que tipo de meio ele se move? Que tipo de amigos ele tem? Então, foi mais ou menos por aí, foi tentando responder a essas perguntas que eu fui construindo esse personagem. Sem nunca perder de vista o lá de Anne. Tem umas outras... Uns outros desafios nessa história toda que... Por exemplo, tem uma personagem que acompanha a Lupin durante vários romances e vários contos. Nem sempre ela aparece. Às vezes, ela aparece só de descanteio, assim, né? Mas é uma personagem que termina se tornando muito querida. Que é a Victoria. Que é a babá dele. É a pessoa que criou ele. Porque ele ficou órfão em um determinado momento da sua vida. E essa mulher, então, acolheu ele. E fez dele quem ele é, né? Eu costumo dizer pra minha mãe que a culpa do Lupin ser como ele é, é da Victoria. Porque ela sempre passa a mão na cabeça dele. Ela sempre tá mimando ele. Ela até diz pra ele, Ah, tu tem que mudar de vida e tal. Mas ela, quando a gente vê, ela tá lá, é... Eu fazendo um lanchinho pra ele. E acolhendo ele de novo. Então, ele é... Ele, na verdade, é um cara muito mimado por essa Victoria, né? E eu fiz questão. Não só porque é um momento da sua vida onde ela, com toda certeza, se fossem personagens reais, ela estaria ali presente. Mas também porque eu acho que ela é uma personagem que dá muito jogo. É... Eu tenho, assim, ideias de histórias, assim, onde ela vai ter um papel bem interessante, né? Vamos ver se ela rende tudo o que eu imagino. Mas a Victoria é uma personagem muito querida. Então, juntar esses personagens e ir construindo isso é realmente um desafio pra qualquer autor. Mas eu tô curtindo muito. Lendo o livro, viajamos por Paris e desfrutamos do imaginário quase intocado de uma cidade antiga. A música de Camille Sansons também faz a trilha da história e te inspirou no título do livro. Fale um pouco sobre essas pesquisas para a escrita. Ah, essa aí foi a melhor parte, eu acho, né? Do processo até agora, assim. Porque Paris é uma cidade em mutação o tempo todo. E eu só fui aprender agora, né? Paris é uma cidade... Ela era celta. Depois teve a dominação romana. E tudo isso ainda tá lá, de alguma maneira, né? E depois ela foi se transformando nessa Paris que a gente conhece hoje. Mas a Paris do final do século XIX, que é ali o período onde se passam as aventuras do jovem Arsena Lipan, ela é muito diferente do que essa que a gente conhece hoje. Hoje a gente diz assim, Paris é cidade luz. E é claro que toda vez que a gente diz isso, a gente imagina aquela profusão de iluminação que a gente vê, né? Aquelas imagens. A Torre Eiffel iluminada. Na época nem tinha a Torre Eiffel. Olha só, né? Toda iluminada. O Arco do Triunfo iluminado. As avenidas ali, sobretudo agora que eu estou gravando, a época do Natal. Então as avenidas todas decoradas, com muitas luzes, muitas luzes, muitas luzes. E a gente associa, claro, cidade luz à iluminação, né? Mas no caso, a cidade luz é um título que Paris recebeu por conta, filosofia. Foi isso que deu à cidade de Paris esse título. Então no século XIX, lá por 1880 e alguma coisa, não era uma cidade tão iluminada assim. Era um lugar que estava recebendo iluminação a gás nas ruas. Então não havia luz elétrica. É um outro cenário. É tudo muito diferente. E é tudo muito divertido, na verdade. Porque uma das coisas boas que eu encontrei na rede durante as pesquisas é que Paris é uma cidade muito documentada. Não é à toa que lá começou a fotografia, né? Ela foi uma cidade muito fotografada em todos os seus momentos, todas as suas reformas, as grandes reformas que aconteceram no espaço público mesmo. Tudo isso é muito documentado. A gente tem imagem do começo do século XX e do final do século XIX. A gente consegue filmagens mesmo, né? Do cotidiano. E tudo isso eu acho muito apaixonante. Eu acho muito interessante. porque é como sobrepor um slide, né? É como sobrepor uma foto. É muito legal. É muito legal. A gente termina descobrindo uma cidade completamente nova que já não existe mais, que já se transformou numa coisa que é a Paris moderna, mas que era também uma cidade muito, muito fascinante. Então, essa pesquisa me apaixonou muito e eu tenho que tomar muito cuidado quando eu escrevo essas aventuras porque a minha tendência é colocar tudo, tudo que eu encontrei nas pesquisas justamente para poder dizer para o meu leitor olha só, essa cidade que você pode visitar através da internet, hoje em dia você pode caminhar, entre aspas, pelas ruas virtuais, né? Da Paris de hoje. Essa cidade, ela era muito, muito diferente e era muito, muito interessante. Ela era uma cidade muito desafiante para os seus moradores em todos os seus períodos. Então, essa pesquisa simplesmente me fascinou ao longo desse tempo todo que eu estou trabalhando com esse personagem, né? Que foi o ano de 2020, todo o ano de 2020, agora 2021 também. E as pesquisas seguem porque as histórias seguem. Quando eu me deparei com o Ossário de Paris, aí eu realmente pirei, assim, nossa, uma semana inteira, eu acho, mergulhada naquele cenário sombrio do Ossário. Porque eu já tinha feito algumas pesquisas e já tinha escrito uma novela romântica, assim, que se passa num outro espaço parisiense que está abandonado. Mas o Ossário eu ainda não tinha conhecido, não sabia. Então, quando eu fui, quando eu tropecei nessa informação e fui me aprofundando nela e descobri, então, as famosas catacumbas parisienses, né? Eu fiquei absolutamente chocada, assim, porque eu não imaginei que fosse nem tão extenso, nem tão complexo esse espaço que fica por baixo da cidade. E aí eu me lembro que eu disse, não, isso tem que entrar. De alguma maneira, isso tem que entrar na história. E aí, enquanto eu ia pesquisando e tal, e eu ia pensando justamente na dança macabra, porque essa música é uma música que faz parte da minha memória enquanto criança, porque quando eu era menina pequena, eu fazia aula de balé em gramado e a minha professora montou com uma turma mais avançada a dança macabra, né? Era a música do Camille Sonsaé. E eu me lembro que eu amei, amei a coreografia, amei a música e tal. E depois, quando eu já era professora de balé e tinha, né, uma turma, então, montei a dança macabra, fiz uma coreografia para as minhas alunas. E à medida, então, que eu ia pesquisando sobre as catacumbas de Paris, eu ia imaginando, nossa, seria legal se tivesse um espaço aqui para fazer um concerto e tal. E descobri que teve, de fato, um concerto, um concerto secreto, porque as catacumbas eram um espaço que não era, assim, para ser visitado ali no final do século XIX, como hoje em dia dá para visitar, mas, né, naquela época não era, assim, não era um espaço muito organizado e não era, não era um espaço para visitação. Mas havia um salão, né? E aí rolou, em um determinado momento, um concerto, a alta sociedade foi convidada, as pessoas receberam convites, né, assim, misteriosos e tal. E teve, então, esse concerto e, entre outras coisas, então, uma das músicas que se ouviu foi, com grande concerto, com grande orquestra e com cantores, foi A Dança Marcada. Eu fico me imaginando até hoje que troço sensacional não deve ter sido isso, porque o concerto começou à meia-noite, com aquelas caveiras ali, em torno, eu só me imagino e fico pensando que eu teria amado assistir esse concerto tão sombrio e tão macabro num espaço tão interessante para uma pessoa como eu que gosta de histórias de terror, histórias de suspense, né? Não tem como a gente não se sentir fascinado por esse lugar. Então, quando eu deparei com tudo isso e descobri ainda por cima que A Dança Macabra é uma música que originalmente tinha letra, era cantada, bom, daí não teve outra maneira. Eu coloquei, sim, na história por conta disso tudo, porque eu achei que era incrível. Neste livro, a importância do editor está presente na definição das características da personagem e da época em que se passa a história. Fale um pouco sobre essa parceria. É uma das melhores coisas desse projeto. Essa proximidade com o Arthur é uma coisa muito rica, porque o escritor, ele tem aquela ideia, mas às vezes ele se perde um pouco no detalhe ou ele exagera na mão, entendeu? E essa proximidade com o Arthur é uma coisa muito boa porque ele é o cara que me puxa de volta. Eu me lembro que no primeiro original que eu mandei para ele tinha muita coisa de nome de rua, nome de praça, lugares e tal e ele disse, olha, tem muito nome em francês, isso a gente tem que tomar cuidado e tal. E algumas outras coisas que ele trouxe para a história, detalhes, que ele dizia, olha, quem sabe isso aqui podia acontecer assim, 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 e enriqueceram muito a narrativa. Eu gostaria de ter essa oportunidade com outros originais que eu já escrevi, de poder conversar com o editor, porque o olhar do editor não é apenas o olhar de um outro leitor, digamos assim, que vai poder te dar uma ideia para tu melhorar a tua história, senão, é um olhar profissional sobre aquele texto. E eu acho isso incrivelmente rico, acho que isso é uma coisa que os autores brasileiros merecem ter, essa oportunidade de você discutir com o seu editor ou com esse outro leitor, que tem esse olhar profissional, de poder te dizer, nesse ponto aqui, a narrativa está um pouco arrastada, é isso mesmo que tu quer, porque às vezes é isso, às vezes o escritor quer que aquilo ali aconteça assim. Por exemplo, um dos pontos que a gente, sobre os quais a gente conversou bastante, foi sobre justamente o nome, Arsênio, Raul, D'Antresilio, que o Arthur me perguntou muitas vezes, por que tu vai botar esse nome tão longo? Então isso também ajuda o escritor a responder as suas próprias perguntas, não é só, ah, é porque eu tive uma ideia, não, esse dado, essa informação está ali porque vai ser relevante para o leitor mais adiante, por exemplo. então esse tipo de coisa eu acho importante o autor também ter um discurso de por que que ele está fazendo aquilo ali. E por outra parte também, o Arthur para mim ele funciona não só como um fiel de balança, mas também como aquele primeiro leitor que vai trazer alguma coisa assim do tipo, e tu não vai escrever nenhuma história com o personagem tal? Tu não vai escrever nenhuma aventura com a personagem tal? é, no caso, tu não vai escrever nenhuma aventura com a Condessa de Cagliostro, que é uma personagem, é o grande amor da vida do Asselho Lippon, mas é também a sua grande inimiga, né, e eu costumo dizer que eu morro de ciúmes dessa personagem, né, a única mulher que me tira de sério, que realmente me faz sentir ciúme, é a Condessa de Cagliostro, é a Josefine Balsamo. E a princípio eu até estava, estava meio assim, não queria, daí eu disse para ele, não, não vou escrever uma história com essa misca, porque ela é, eu tenho muito ciúme dela, e ela não é uma boa pessoa e tal, e aí, e ele perguntou de novo, perguntou de novo, e eu disse, quer saber de uma coisa? Vou, vou escrever uma história, então, é bem possível que no segundo volume, a gente se depare com essa grande personagem também, que é a Josefine Balsamo, e que é, deixa eu pensar pouco, eu creio que é a única mulher que aparece em duas aventuras do Asselho Lippon, que todas as outras, geralmente é uma mulher diferente para cada história, e se a gente olhar um pouquinho, a gente termina descobrindo que elas têm características que as tornam sempre, de uma certa maneira, a mesma mulher. A mulher da aventura, como o personagem mesmo define em um dos romances, eu amo a mulher da aventura, então, para cada aventura, uma personagem diferente, mas a Josefine Balsamo, a Condessa de Cagliostro, é a única que aparece em mais de uma história do Lippon, se bem que da segunda vez ela nem aparece pessoalmente, mas ela está lá presente de alguma maneira. Então, é muito bom ter essa proximidade com o Arthur e poder fazer esse jogo, essa troca, eu acho que isso é uma coisa que enriquece por demais o trabalho do escritor, quando ele se dispõe a abrir esse espaço para o editor, e, de novo, eu acho que isso é uma coisa que é um privilégio, e que seria tão bom se os escritores brasileiros, de uma maneira geral, tivessem essa oportunidade, e esse privilégio de conversar de perto com seus editores, eu tenho certeza que isso seria muito enriquecedor para o trabalho de todos nós. Abrimos agora a Porteira da Fantasia para os convidados deste episódio. Venham dançando pelas ruas de Paris e sejam muito bem recebidos pelos livros. A primeira visita é de Arthur Weck, economista, mestre em marketing e já editou mais de 100 títulos. É autor do RPG Monstros, foi editor da revista Howplanning e editor do site Sobrecarga sobre cultura pop. Em 2014, escreveu o conto Os Meninos do Menino Deus para o livro Ascensão de Cutlu, da editora Argonautas, e nesse mesmo ano criou a AVEC Editora, onde atua como editor e publisher de livros, impressos e e-books. A AVEC Editora foi criada em 2014 para trazer o melhor da literatura, principalmente da literatura fantástica para seus leitores. O editor de O Jovem Arsene Lipan e a Dança Macabra vai comentar conosco, leitores ouvintes, algumas das curiosidades desse livro. Oi, Arthur, bem-vindo. Olá a todos, aqui é o Arthur Weck, editor da AVEC Editora e o editor do livro O Jovem Arsene Lipan e a Dança Macabra. Me pediu para contar algumas curiosidades do processo que foi editar o livro. E uma primeira curiosidade é que o Arsene Lipan e a minha família têm uma história antiga que minha família que é uma família de editores. Meu avô abriu uma editora no Brasil no início do século passado, meu pai seguiu até que a editora fechou em 84, mas mesmo assim depois disso eu abri a minha. Então eu sou a terceira geração de editores e meu avô com meu pai foram que trouxeram o Arsene Lipan para o Brasil nos anos 50, 60, 70 em edições da época na editora AVEC. Então já é de antigo esse namoro do Arsene Lipan com a família. E a Simone quando nas primeiras vezes que eu conversei com ela ela me disse que adorava o Arsene Lipan e colecionava os livros da editora AVEC do Arsene Lipan. Então ela também tem um amor antigo com o Arsene Lipan. Então quando a gente pensou em lançar alguma coisa de Arsene Lipan a primeira pessoa que me veio à mente foi a Simone que ele é de ótima escritora era fã do personagem. Outra história interessante é que há muito tempo atrás um autor um tradutor do francês me procurou perguntando se eu não queria uma tradução do Arsene Lipan. A única questão que a gente teria que dividir essa tradução com outra editora fazer tipo uma coedição alguma coisa assim. Na época não nos interessou muito mas eu sempre fiquei com vontade de trazer o Arsene Lipan de volta, né? De ter o Arsene Lipan no catálogo. Aí com a vinda da série a gente perguntou para o preço de tradutor. E aí? Como é que está a tradução do Arsene Lipan? Ele falou olha agora porque é o da série tem várias editoras pagando preço de ouro para fazer a coleção inteira do Arsene Lipan. Então agora eu já sei o livro vai sair por S.S. Essa editora a minha tradução de não sei quantos volumes vai sair nessa editora aqui. Com isso eu vi que eu não ia ter como a VEC que é uma editora pequena concorrer com essas editoras grandes que iam fazer a coleção inteira da C.Lupan de uma vez só. E nós tínhamos dentro da editora um outro projeto chamado Sherlock e os Aventureiros que conta a juventude do Sherlock Holmes. Então eu pensei olha como esse projeto da juventude do Sherlock Holmes é um projeto que está dentro de várias escolas tem um certo sucesso já foi best-seller do mês da editora algumas vezes quem sabe a gente não faz também agora o jovem Arsene Lipan. E aí quando eles pensaram nessa ideia o único nome que veio para minha cabeça para editar para fazer o livro escrever foi a melhor escritora e maior fã de Arsene Lipan que eu conheço a Simone Sauresig. O que tem de diferente nessa nossa edição do jovem Arsene Lipan? A primeira coisa que eu queria fazer era resgatar um pouco o clima das capas dos anos 50 a 60 que eram sempre o Arsene Lipan em ação pulando do prédio salvando a mocinha fazendo alguma ação porque as capas atuais do Arsene Lipan são capas muito chatas é sempre aquela silhueta de alguém de monóculo cartola bengala ou seja são capas assim meio sem graça né e aí eu falei com um ilustrador que também foi de gravador do livro Bruno Romão para ele trabalhar numa capa então que tivesse ação né então ele escolheu uma cena do livro e ele desenhou a capa então mostrando uma cena o jovem Arsene Lipan em ação usamos umas cores mais vibrantes né para dar um certo tom para o livro e eu achei que a capa ficou muito boa fora isso a gente combinou que em vez de ter algumas ilustrações internas como no livro jovem Sherlock cada capítulo ia abrir com um item que aparece no capítulo então cada capítulo abre com um ícone de um item que está de alguma forma relacionado com o capítulo então ficou uma edição muito legal muito gostosa de ler e que conta então essas histórias do Arsene Lipan ainda adolescente ainda como ele vai se tornar aquele ladrão de casaca famoso o melhor ladrão da Europa outra curiosidade do livro é que tem easter eggs também como a Simone conhece muito a história do Arsene Lipan então aparece alguns personagens aparece assim algumas situações que quem leu os livros do Arsene Lipan vão reconhecer mas também quem não leu não vai influenciar na história é mais um easter egg assim mais uma curiosidade para quem leu que só vai acrescentar uma segunda camada na história então isso também é muito legal porque nós temos uma fã escrevendo que utilizou bastante referências dos romances já escritos para construir essa juventude do Arsene Lipan e parece que no volume 2 vai haver participação de outros personagens também da história do Arsene Lipan quem será que vai aparecer temos também no livro do jovem Arsene Lipan Paris da Belle Époque é Paris do final do século XIX então Paris também é um outro personagem da história ela faz parte o Arsene flanando por Paris resolvendo os problemas então Paris também está muito viva nessa história seus costumes sua geografia inclusive até a Simone pesquisou muito o que ela usou de Google Maps para passear por Paris para poder escrever não está no Givi e uma outra curiosidade é que nós temos um personagem brasileiro no livro a Simone quis colocar de alguma maneira um personagem brasileiro e é um personagem negro e o mais curioso que enquanto a gente está vivendo essas histórias do Arsene Lipan na Europa nós estávamos com a escravidão ainda no Brasil então quando a gente fala de Paris Belle Époque final do século XIX a gente não pode esquecer que nós estávamos com ainda escravos no Brasil e aí isso para mim foi uma das coisas que mais me chocou lendo a história é perceber essa diferença de uma história ambientada na França como a gente ouve falar também das de Sherlock Holmes Júlio Verne e outras que são todas nesse período em relação às histórias do Brasil desse momento que estão ainda passando por um processo de liberação dos escravos do final da escravidão e ainda um império isso também é muito diferente dos dias de hoje uma curiosidade bem interessante do livro a segunda visita é do administrador de empresas cirurgião dentista e escritor Tito Prates que tem 55 anos e mora em Jandira São Paulo como escritor dos gêneros policial mistério e terror tem contos publicados em diversas antologias e alguns premiados é autor do livro Museu do Crime e outros títulos no Amazon e da biografia Agatha Christie From My Heart autorizada pelo neto da escritora é também embaixador brasileiro de Agatha Christie limitada desde 2014 presidente da Aberst Associação Brasileira dos Escritores de Romance Policial Suspense e Terror e proprietário e editor da marca registrada Revista Mistério Retro Oi Tito bem-vindo como leitor da personagem quais pontos aspectos e outras impressões você pode destacar para os nossos leitores ouvintes foi um grande prazer ler o livro da Simone Sauressig durante a elaboração do quarto prêmio Aberst de Literatura o tema além de ser totalmente apropriado para a nossa nova categoria prêmio Marcos Rei narrativa infanto-juvenil jovem-adulto ainda resgata o personagem do Arsène Lupin que além de estar na moda agora por conta do do seriado da televisão também é uma fonte do passado que é importante as pessoas que gostam de literatura policial de suspense de conhecer o Arsène Lupin ele é um personagem bastante significativo e essa colocação também que ela fez de colocar o Lupin ali na faixa da adolescência já jovem-adulto além de colaborar para a categoria que tem tudo a ver com isso também ficou interessante na situação do tempo do personagem porque é exatamente quando não foi feito nada com o uso do personagem pelo Maurice Leblanc inclusive a própria Sophie Hannah que está fazendo os novos contos do Poirot ela também fez isso ela usou um lapso de tempo entre 1928 e 1931 que a Agatha Christie não escreveu nada com o personagem e situou as histórias dela com o Poirot nesse espaço de tempo o livro chamou bastante atenção de todo mundo durante as pré-eliminatórias e uma das nossas primeiras juradas virou para mim e falou assim eu estou lendo essa teteia do jovem Arsène Lupin e a dança macabra também o uso da palavra macabra na capa além de instigar a parte investigativa do Arsène Lupin também puxou um pouquinho o pessoal do terror então eu achei que foi muito bem colocado e foi muito inteligente ler esse livro foi um prazer enorme e ter a Simone Salserig aí aumentando aquilatando ainda mais o brilho do primeiro ano do prêmio Marcos Rei jovem adulto infanto juvenil do prêmio Aberste foi um prazer muito grande a terceira visita é do designer e ilustrador Bruno Romão formado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e pós-graduado em design editorial pelo SENAC trabalhou mais de 10 anos no mercado editorial passando por editoras como N-Versos e Companhia das Letras onde foi responsável por capas projetos gráficos e ilustrações para livros e materiais de divulgação hoje em dia dedica-se principalmente a ilustração voltada para o mercado editorial publicitário e de animação Oi Bruno bem-vindo como é o teu trabalho como ilustrador? o desenho sempre fez parte da minha vida desde pequenininho eu gastava um tempão desenhando carregava uma pasta com os desenhos para tudo que é canto eu cursei faculdade de design trabalhei como designer editorial por muitos anos e fiquei um bom tempo afastado das ilustrações eu fui me reaproximando aos pouquinhos com curso depois de curso enfim fui fazendo vários até em 2019 quando eu finalmente tomei a decisão de viver de ilustração mesmo agora minhas duas carreiras meio que caminham juntas como vocês podem ver no jovem Arsene Lupin que eu fiz a ilustração e o design da capa mas também desenvolvi o projeto gráfico do Miolo e diagramei o livro desde que eu me tornei um ilustrador profissional tenho feito trabalhos que me deixaram bem feliz que me trouxeram vários aprendizados eu sinto que nesses três anos a qualidade do meu trabalho melhorou significativamente com prática estudo constante e eu espero que continue melhorando eu tento me manter fazendo o curso o tempo todo para aprimorar a qualidade do meu trabalho é uma carreira que exige bastante mas também é bem recompensadora é muito gostoso você ir numa livraria e ver um livro que fez a capa sabe ver o livro lá na estante é bem gostoso como ilustrador eu confesso que eu sou bem detalhista eu gosto muito de fazer ilustração achurada que demora um tempo para ficar pronta mas eu sempre acho que vale a pena eu tenho muita influência de alguns quadrinistas como o Sérgio Top o Mike Minhola e o Greg Tokini que são artistas que me inspiram muito e ultimamente eu tenho buscado dialogar um pouco com a estética pulpe no meu trabalho então estou bem animado com os caminhos que isso está me levando como foi ilustrar uma personagem que já possui um referencial internacional? é muito gostoso trabalhar com um personagem que passou pela imaginação de tanta gente diferente quando um personagem assim tão clássico dá para encontrar muita referência para se inspirar já tem um monte de texto filme arte de onde eu posso tirar ideia e a partir disso eu posso colocar um toque mais pessoal nas imagens deixar com o meu estilo foi algo que o Arthur que é o editor do jovem Assane Lupin ele me pediu especialmente para fazer isso incluir esse meu estilo pulpe com o qual eu tenho trabalhado já há algum tempo no começo do processo de desenvolvimento das imagens a Simone me indicou várias referências sobre o Lupin e entre elas estava um filme de 2004 que eu gostei muito o ator era interessante ele ficou na minha cabeça e eu imaginei como ele ia ser um pouco mais jovem fiz alguns testes e pronto o personagem já estava ali resolvido o mais trabalhoso mesmo foi encontrar a referência da Paris do século XIX a Simone ajudou bastante mandando várias fotos da França nessa época para ajudar na ambientação mas eu precisei ir um pouco além buscar ainda mais imagens de roupa da época das catacumbas que ficam no subsolo da cidade e também de alguns prédios icônicos para me ajudar nos primeiros rafes conta para os nossos leitores sobre o teu processo criativo o processo muda um pouco dependendo do cliente mas para as ilustrações editoriais que são as que eu mais faço eu preciso buscar muita referência e inspiração pode ser de qualquer fonte tipo outras ilustrações filme, livro, quadrinho enfim qualquer coisa que alimente minha criatividade que me dê ideia porque eu geralmente crio uma pasta ali no Pinterest para cada trabalho que eu faço e ali eu vou juntando várias imagens e isso coloca já algumas sementinhas aí na minha cabeça e aí eu sento para rascunhar eu tento encaixar essas minhas ideias na imagem para mim essa é a parte mais difícil do processo porque sempre fica aquela insegurança de se a ideia vai dar certo ou não às vezes a composição acaba não funcionando eu preciso fazer um monte de ajuste para que ela dê certo mas é muito legal quando a imagem finalmente encontra o caminho e fica interessante o suficiente para eu mostrar para alguém aí eu mando para aprovação e é muito comum que algumas correções e ajustes sejam pedidos nessa hora e essa imagem pode ir e voltar algumas vezes para a editora mas isso aí acaba fazendo bom, faz parte do processo e eu acho que muitas vezes o olhar de outras pessoas pode melhorar muito o trabalho quando está tudo finalmente aprovado chega a minha hora favorita que é a hora de finalizar e aí eu ligo uma música ali coloco um podcast e começo a me dedicar a escolher uma paleta de cores que combine com a imagem começo a acrescentar detalhes que vão melhorar a composição vou sombreando achurando enfim eu encaro ali os desafios que aquela ilustração impõe e começo a buscar soluções que sejam interessantes eu gosto muito dessa parte mesmo que aí eu já estou acreditando na imagem sabe daí a partir daí tudo que eu fizer nela vai ser só para melhorar estamos muito felizes pela participação de todos nesse oitavo episódio e para fechar trazemos dois comentários dos leitores Ana Lúcia Merege e Antônio Hoffelt Ana Lúcia Merege é autora da série de fantasia Afgard iniciada por O Castelo das Águias e organizadora de coletâneas como Medieval Duendes e Contos de Fadas Sombrios obras publicadas pela editora Draco por estas obras recebeu vários prêmios como recentemente o prêmio Aberst Marcos Rei 2021 na categoria Infanto Juvenil com o livro Jack London e a criatura de Salmon Pond dela e de Alana de Lene participa também de várias coletâneas como autora e organizadora como pesquisadora publicou artigos e o livro Os Contos de Fadas Origens História e Permanência no Mundo Moderno pela editora Nova Alexandria mora em Niterói Rio de Janeiro com o marido e a filha trabalha com os manuscritos da Biblioteca Nacional e tem paixão por viagens mitologia e contos de fadas Olá ouvintes do Porteira da Fantasia quem está falando aqui é a Ana Lúcia Merege eu sou escritora também como a Simone escrevo principalmente fantasia e também fantasia para jovens e eu quero falar para vocês o que eu achei desse incrível livro que é o Arsène Lupin e a Dança Macabra a minha leitura do Arsène Lupin e a Dança Macabra foi muito gratificante eu conhecia muito pouco do personagem eu só sabia que era um ladrão de casaca que fazia expedientes assim mas eu tinha certeza de que só podia ser um personagem bem carismático um pouco inescrupuloso que possivelmente eu não sei como é que é nos livros se ele recorre à violência em algum momento alguma coisa assim mas principalmente que se safava com a inteligência dele com a esperteza e com os expedientes e a Simone conseguiu mostrar esse personagem quando jovem já com as características que eu suponho que ele viria a ter depois ou pelo menos com as características que eu imagino que alguém que faz as coisas que o Lupin faz teria desde jovem mas que ficaram bem num jovem quer dizer ela não retratou assim tipo um adulto numa roupagem de adolescente ele é realmente adolescente ele tem o tipo de impertinência ele tem o tipo de ousadia que um adolescente tem ao mesmo tempo ele é um personagem carismático é um pouco manipulador tem escrúpulos tem uma certa ética mas em alguns momentos ele não tem e meio que faz as escolhas dele em cima disso então eu achei que o jovem Arsène Lupin Lupin ele ficou um personagem muito bem construído no livro da Simone O entorno também ficou maravilhoso a gente se sente caminhando por Paris vendo os edifícios principalmente caminhando naquela rede de esgotos e de subterrâneos que a gente sabe que é bem característica da cidade os outros personagens fizeram um bom papel ali dentro da história eu gostei especialmente do desfecho eu acho que isso revelou um lado mais nobre do caráter do Lupin um lado assim digamos que não é apegado a coisas mesquinhas e vinganças coisas desse tipo e deixou um bom gancho assim para outras aventuras eu espero em outras aventuras encontrar algo tão interessante uma trama que me prenda tanto quanto essa me prendeu e espero ver os amigos dele a Therese e o Jean emergirem aparecerem um pouquinho mais assim e terem uma participação mais efetiva na trama bom então me despeço aqui esperando que outros livros tão maravilhosos quanto esse saiam da pena da Simone como tem acontecido há tanto tempo tanto que eu sou muito fã da Simone antes de ter lido esse livro antes de tê-la conhecido e até mesmo antes de ter começado a publicar também ela é uma inspiração para mim além de uma grande amiga e uma excelente escritura Antônio Hoffelt é professor de literatura do programa de pós-graduação de letras da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul na Escola de Humanidades é crítico literário e jornalista atuando durante anos no jornal Correio do Povo e atualmente escreve para o Jornal do Comércio tem vários livros publicados sobre literatura brasileira e literatura do Rio Grande do Sul especialmente Conto Brasileiro Contemporâneo publicado pela editora Mercado Aberto patrono da 53ª Feira do Livro de Porto Alegre e ex-vice-governador do Rio Grande do Sul entre 2003 e 2006 é também pesquisador do CNPq e trabalha como presidente da Fundação Teatro São Pedro em Porto Alegre Tive uma grande alegria quando a Simone Saurecic fez um contato comigo antecipando que estava para lançar um novo livro um novo livro juvenil e que focaria a figura de Arsène Lupin que é um personagem criado pelo escritor francês Maurice Lebranc lá no início do século XX 1905 se eu não me engano Arsène Lupin Ladrão de Casaca título de uma das primeiras narrativas desde já de 1907 e que passou a ser o cognome do personagem Lebranc escreveu 18 romances 39 novelas 5 peças de teatro mas o Arsène Lupin sobreviveu no cinema e agora chegou no streaming inclusive com essa série chamada Lupin que a Netflix fez estrear que já tem duas temporadas a liberdade da obra Lupin na Netflix é sensacional um jovem negro cujo pai é acusado de ladrão que trabalha numa casa senhorial riquíssima tem o pai depois se suicidando mas ele graças ao pai é leitor do Arsène Lupin e acompanha as aventuras de Arsène Lupin então a partir disso ele colocado num orfanato público ele procura se esmerar na sua formação sempre inspirado nas histórias do Maurice Lebranc Arsène Lupin é o seu grande modelo é a sua grande referência e ele tem um projeto de vida ele quer resgatar o nome do pai ele quer descobrir quem armou pro pai e quer obviamente se vingar a história é complexa e criou duas temporadas já muito interessantes o que a Simone faz é alguma coisa parecida mas que tem um outro foco a Simone está preocupada com o leitor adolescente então neste leitor adolescente ela vai se preocupar em escolher esse Arsène Lupin na faixa etária do leitor adolescente que óbvio vai haver uma identidade uma facilidade e ela escolheu bem esse foco escolheu bem o momento de lançar a obra por um motivo muito simples o fato de que graças ao sucesso da Netflix os romances do Maurice Leblanc voltam a ser publicados romance teoricamente para adolescentes para adultos mas o que a Simone faz é ir naquela faixa da história que está vazia que não foi explorada pelo Maurice Leblanc que é a infância que é a adolescência e dali resgatar a figura desse Arsène Lupin aventureiro que tem todas as boas características do personagem de Maurice Leblanc é verdade eu disse isso para a Simone eu peguei o livro e não consegui largar a ideia de ler um capítulo cada dia mas não deu eu tive que ler o livro todo porque eu queria chegar ao final da história e disse para a Simone que eu esperava que ela escrevesse outras histórias fiquei feliz que ela me disse que sim que já estava preparando a sequência desta primeira narrativa então acho que é muito bom a gente poder conversar sobre o texto do Arsène Lupin porque ele vai valer por ele próprio o próprio texto da Simone ele está muito bem construído há uma evidente pesquisa sobre o momento o período histórico que o livro acontece mas certamente ele vai também ajudar a provocar uma vontade de ler os demais livros do próprio Maurice Leblanc e isso é tudo que a gente quer que um livro leve a outros que os livros levem a filmes que os filmes levem as peças de teatro as peças de teatro levem enfim as canções e por aí afora então agradecer a Simone parabenizar e sobretudo dizer assim olha Sherlock Holmes os personagens da Agatha Christie e Maurice Leblanc embalaram a minha adolescência tomara que embalem outras adolescências graças a essa recriação da Simone apresentamos o oitavo podcast Porteira da Fantasia que nos trouxe o livro O Jovem Arsene Lipan e a Dança Macabra de Simone Sauresig para quem gostou e ainda não leu é só acessar a loja virtual www.porteralivros.lojaintegrada.com.br todos os livros comprados pela loja virtual chegam autografados pela Simone você também pode escrever para porteira.fantasia.gmail.com e deixar o seu recado convidamos todos vocês para o nono episódio com o livro Os Sois da América os episódios dessa série estarão no Spotify Deezer e canal de Youtube Então compartilhe esse espaço voltado para você leitor que é o nosso personagem principal Boas leituras e até o próximo podcast Porteira da Fantasia Tchau Esse foi o podcast Porteira da Fantasia com a produção literária da escritora Simone Sauresig O podcast tem a produção da Mirai e a participação de convidados que compartilham com você esse fantástico mundo literário Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL